Aqui Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva esquece de tudo Põe jogo três anos por causa de uma discussão Você não é capaz Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras Mas você vai correr E de novo perdeu a postura Outra vez me culpando por suas loucuras Só você já Essa relação vai terminar machucando a gente Você vê que podia tentar ser Tenta ser diferente pelo menos um pouquinho Só um pouquinho já melhora Não tem ser humano no mundo que aguente Quando eu digo que tô indo embora e cê entra na frente E me diz três palavras e fica tudo bem com a gente Você não me conhece Me julgando até assim parece Que eu sou o pior ser humano do mundo Quando tá com raiva esquece de tudo Põe jogo três anos por causa de uma discussão Você não é capada Quando promete não fazer mais Eu confio nas suas palavras E de novo perdeu a postura Eu confio nas suas palavras Eu confio nas suas palavras e cê entra na frente Que aguente Essa relação vai terminar machucando a gente Alô, Rony Ser diferente Não tem ser humano Que aguente Quando eu digo que tô indo embora e senta na frente E me diz três palavras e fica Tudo bem com a gente Você não me conhece não